Fala tio Chico, tudo bem? Anderson de Somberna do Campo, tudo bem? Oi Anderson, beleza? Obrigado. Satisfação aí, quem não deu like já vai, mete o dedo no like aí, que Chico merece demais, muito mais aí. Obrigado. Chico, parabéns pelo trabalho, vamos lá. Parabéns também pelo tema que foi abordado entre cooperativa e seguro. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse tema. E por que que eles não pagam? Um exemplo, vai, eu tinha a Fazer FZ25 2018, eu tive a moto furtada em julho desse ano, do mês passado, do ano passado, perdão. E era para ter pago 16, eles pagaram 15. Por que eles tiram esse mil reais, até mais de mil, um pouco, mais de mil reais? E aí um inscrito seu, ele comentou que seguradora também é o mesmo procedimento. Eu fiquei curioso agora, eu pensei que era uma armação, uma coisa assim, não tão legal assim. Ó, eu desconheço isso de seguradora, tá? O que é o CX seguradora paga a tabela FIP? Tá lá no contrato, valor da tabela FIP. Não tem isso de tirar, nem nada, é seu direito. Inclusive, a diferença é que é o seguinte, as cooperativas, elas não estão vinculadas a SUSEP. SUSEP é o órgão que rege as seguradoras. Então, quando você faz um contrato de seguro, através de uma seguradora, né? E para você fazer o contrato com uma seguradora, você precisa ter uma empresa que vai intermediar isso, né? Que no caso a BNP, que é uma empresa que faz esse link com a seguradora. Você não pode ir diretamente na seguradora e fazer o seguro, tá? Então, quando você faz um contrato com a seguradora, você tem lá que você está, que essa seguradora está vinculada à SUSEP. E a SUSEP, ela dá a garantia de que você vai receber o valor que você contratou, caso haja um sinistro, né? E aí, quando eu digo a BNP, é uma corretora, né? Então, as corretoras, você só pode fechar o contrato com a seguradora através de uma corretora. Não tem como você chegar diretamente na Porto Seguro e fazer o contrato com a Porto Seguro. Você precisa de uma corretora para poder alcançar a Porto Seguro. Que fique claro isso. Por isso que vocês têm aqui, Brasil inteiro, tá? A BNP atende o Brasil inteiro. Todo o Brasil. Vocês vão ver dois números. Um é daqui de Salvador e outro é do Rio Grande do Sul. Mas não importa, tá? Eles atendem o Brasil inteiro e é tudo remoto, tá? E mesmo que você não possa fazer a vistoria do seu veículo pelo celular, vai, dependendo da seguradora que você fechar o contrato, através da BNP, vai uma pessoa da seguradora para fazer a vistoria da sua moto, carro, o que quer que seja. Então, as seguradoras, elas são todas fiscalizadas pela SUSEP. Isso dá uma garantia de que você vai receber o bem. As cooperativas, não. Elas não estão vinculadas à SUSEP. Esse é o ponto mais importante. E aí, quando você fecha com uma cooperativa, e aí eu deixei claro no último vídeo, não quer dizer que toda cooperativa vai ter má fé, vai praticar algum tipo de estelionato. Eu nem quero levantar isso porque você é leviano da minha parte. Eu já tive vários amigos que tiveram, já fizeram seguro em cooperativa e não tiveram problemas, tá? E eu não quero nem generalizar dizendo que cooperativa não presta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você não tem garantia nenhuma. Você não tem garantia. A garantia é que você vai entrar com uma ação. Então, se você tiver um sinistro na sua moto, vamos lá. Você está na cooperativa. Você está pagando aí, enquanto o seguro vai lhe cobrar anualmente mil reais, a cooperativa vai lhe cobrar 500 anuais. Dá uma ideia. 500 reais anuais, ou seja, metade de uma seguradora. E aí você, poxa, vou para a cooperativa, beleza. Só que a cooperativa, ela não tem, ela não é regida pela SUSEP. Então, você já não tem essa garantia, tá? E aí, qual é a garantia que a SUSEP lhe dá? Que a cooperativa lhe dá? Nenhuma. Se você tiver um sinistro com a sua moto, e a cooperativa não tiver dinheiro em caixa, porque pode ser que muitos cooperados não tenham pago, estejam lá devendo. Inadimplentes. Mas, se a cooperativa não tiver dinheiro em caixa, você sobra. Você vai sobrar. Você vai ficar sem dinheiro. Porque a cooperativa é isso. São vários cooperados, pessoas que cooperam ali, que estão em conjunto ali, colocando dinheiro para que a cooperativa tenha caixa para poder financiar um sinistro que possa ocorrer. E se não tiver dinheiro em caixa? Lascou-se. E aí você vai ter um BO na moto, pode ser que tenha, no sinistro. E aí, você vai entrar na justiça. Muitos cooperados que entraram na justiça até hoje não receberam dinheiro. Por quê? Porque não tem um órgão que está lá, como a SUSEP, que está lá regulamentando a cooperativa. Por isso que seguro sempre é melhor. Não tem conversa. Seguro é garantido porque você tem lá as regras da SUSEP que dão essa garantia. Você vai receber. Acabou. Não tem essa de não receber. E aí, outro detalhe importante que eu falei naquele vídeo, é da questão dos rastreadores. Muitos inscritos me falaram, me corrigiram, me colocaram, adicionaram informações que nem sempre o rastreador necessariamente tem que colocar o corte de combustível. Então, muitos rastreadores simplesmente ficam conectados à bateria da moto e eles rastreiam o posicionamento da moto, sem corte de combustível. Isso é verdade. Mas, quem garante que na hora do instalador colocar um rastreador, se esse rastreador ele corta combustível ou não, qual a garantia que você tem? Qual a garantia que esse instalador está colocando no lugar sem ter que cortar alguma afiação do seu chicote elétrico da moto? Porque eu sou contra a instalação de rastreador nas minhas motos e não entra rastreador nenhum. Porque eu tenho seguro em todas elas. Eu tenho seguro. Eu não preciso de um rastreador. Agora, eu sei também que em alguns estados é necessário, mesmo que seja seguradora, eles exigem colocar um rastreador. Mas que pelo menos seja um rastreador que não corte combustível. Porque quando o cara vai lá e corta, o fio da bomba de bomba injetora, cara, lascou-se. Porque se for uma moto muito cara, isso vai dar intermitência eletrônica no futuro. Que é o que mais acontece, que você vê na Madeira Performance, no Garra Motos Racing, em canais de mecânica. Então, muitos inscritos disseram que o Chico nem todo rastreador corta combustível. Isso é verdade. Mas ainda assim eu não recomendo instalação de rastreador. E a questão também da SUSEP. Que eu esqueci de falar que a SUSEP é o órgão que rege todas as seguradoras. Por fim, eu quero enfatizar que quem puder fazer seguro, e que nesse plano de seguro, entre seguro com cobertura a terceiros, façam. Façam. Eu tenho, em todas as minhas motos, tem cobertura a terceiros. O que é isso, tio Chico? O que é cobertura a terceiros? É uma das coisas mais importantes no seguro. Se você bater em alguém, quebrar um retrovisor, quebrar... Você tá na tua moto, aí você quebra um retrovisor de um carro, o retrovisor custa 10 mil reais. Porque é um retrovisor elétrico, que tem sensor de ponto cego e não sei o que. Esses retrovisores hoje são caríssimos. E dependendo do retrovisor, nem é o espelho, é uma câmera. E aí? E aí, José? Você quebrou o retrovisor de um cara. Ou se você quebrou um farol de um carro, o bloco custa, de uma BMW, baralho que seja, custa 10 mil reais o bloco. E aí? É de um outro carro? Ou de uma moto, sei lá. Como é que faz? Se você danificar ou rolar um sinistro que você causou em terceiros, o teu plano de seguro já cobre. Você não paga nada. Você não paga nada. É isso, não paga franquia, não paga nada. Já está contemplado no seu seguro. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. E acaba fazendo o seguro achando que não tem isso. E é uma grande vantagem para você ficar seguro. Você danificou o carro de alguém? Não. Aí você assiona o seu seguro. Você não vai pagar nada. O seguro vai lá e cobre o dano que você fez no veículo de terceiros. Tá bom? Quero deixar claro. Tem muita coisa de seguro que muita gente não sabe. E hoje eu não rodo sem seguro nas minhas motos. Não rodo. Não tem como. Eu rodo em paz. Se tiver que acontecer alguma coisa, eu entrego. Tome aí. Pode ficar. E no caso de seguradora, paga-se o valor da tabela FIP. Em relação à cooperativa, eu não posso explicar. Porque realmente eu não faço, nunca fiz parte de cooperativa. Repito. Não estou colocando todas as cooperativas no bolo. Tem muita cooperativa que trabalha certo. Nunca deixou de pagar a um cooperado. Mas elas não têm nenhuma garantia porque não são regidas pela SUSEP. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto